Tudo bem, pessoal? Hoje o comentário sobre Hamilton, nova produção do Disney+, dirigida por Thomas Kyle e adquirida por 75 milhões de dólares, uma das maiores negociações da história da indústria. E, pessoal, eu estou muito, mas muito impressionado. Que grande produção, feita com quase todo o elenco original da grande peça da Broadway, uma das mais populares de todos os tempos e originalmente produzida em 2016 como um documentário. Ainda bem que eles mudaram de ideia, ainda bem que eles criaram esse projeto maravilhoso, espetacular, que, na verdade, é uma sequência de acertos. É claro que não adiantaria nada uma grande produção sem uma boa base. E aqui eu tenho que deixar clara a menção de que eu adoro Hamilton, eu adoro a peça original. Eu não sou especialista em teatro, mas eu digo que você realmente não sente o tempo passar na peça por conta da imersão, por conta da riqueza dos personagens e da qualidade da composição do musical. Dito isso, eu estava um pouquinho pessimista por alguns motivos. Seria lançado originalmente nos cinemas, por isso, dessa aquisição multimilionária pela Disney, tem toda a questão envolvendo a curiosidade também, que as pessoas ouviram a trilha de Hamilton, queriam muito assistir e, claro, não conseguiam. E, a partir disso, vem a questão da possível simplificação da história, que era o meu maior temor. E, além disso, preocupação que eu tinha com a transição das cenas, para não deixar também muito superficial, com muitos cortes. Porque uma coisa é experiência no teatro, uma outra coisa é uma produção para consumo nos cinemas ou para consumo doméstico, como será o caso aqui. Mas eu digo que qualidade é uma coisa que não falta em Hamilton, seja no teatro e seja agora nessa produção. É muito mais que uma câmera estática capturando essa peça extraordinária. Não, tem toda uma esquematização das cenas. Esse projeto consegue capturar muito bem o entusiasmo, consegue capturar muito bem a essência de Hamilton. E, para isso, também usa de enquadramentos excepcionais. E aí eu pego como exemplo os grandes closes que são feitos aqui. No teatro, como você tem muitas pessoas no palco, é natural que você acabe desviando o olhar, não apenas para o protagonista, mas também para admirar a beleza de toda a peça. No filme, eles decidem colocar os closes para ampliar justamente a emoção, ampliar justamente a carga emocional. Como se o diretor falasse o seguinte, ok, agora o público vai acabar voltando a atenção para esse determinado personagem, essa é a reação natural e eu vou fazer esse enquadramento justamente para ampliar essa cena. Se você não conhece Hamilton, saiba que a história é dividida em dois atos. Inicialmente, nós acompanhamos o Alexander Hamilton, que é interpretado pelo Lin-Manuel Miranda em Nova York, a sua participação na Revolução Americana e também o seu casamento. E aí no segundo ato, especialmente o destaque para a vida do Hamilton como primeiro secretário de Tesouro dos Estados Unidos e a sua rivalidade também com Aaron Burr. O que eu sempre admirei em Hamilton é o seguinte, é que esse projeto, seja no teatro, agora seja com essa produção, ele nunca se posiciona como dono da verdade. Muito pelo contrário, você é convidado a pesquisar sobre aquelas várias personalidades históricas que entram em cena. Então, na realidade, Hamilton serve como uma porta de entrada para aprofundamento, para aprimoramento em torno da discussão histórica desse período específico. E é muito legal essa relação Hamilton, George Washington, Thomas Jefferson, George III. Isso tudo é feito com um dinamismo ímpar, com muita qualidade. Temos aqui, claro, um musical que, como vocês podem notar, eu sou um grande fã e estou muito feliz porque toda essa essência original foi capturada e foi transmitida para o público. Mas se você não conhece a trilha do Lin-Manuel Miranda, eu tenho certeza que a partir desse projeto, pelo menos, você vai apreciar e vai admirar esse trabalho. Composições lindas, argumento muito bom e a interação dos personagens, que para mim é o carro-chefe de toda essa história. E é por isso que eu aguardo muito os projetos do Lin-Manuel Miranda no cinema. Eu acredito que ele tem uma mente muito boa, ele tem muita criatividade, ele foge completamente do padrão. Agora, na relação cinema e teatro, vale ressaltar o seguinte. É muito difícil você levar o espírito da peça para consumo, seja no cinema ou seja no consumo via streaming doméstico. Porque não é apenas você gravar, você tem que ter também uma montagem muito afiada. E nós temos o exemplo clássico da versão de 98 de Cats, que foi pensada justamente para consumo em home video. Que é uma introdução muito boa para a história, só que ela acaba sendo uma experiência um pouco estranha, porque os artistas não estavam com uma plateia. A plateia, na verdade, eram as câmeras. Então você nota vários probleminhas, assim, eles não sabiam muito bem para onde direcionar a atenção, por exemplo. E o trunfo de Hamilton, que chega agora para o Disney Plus, é o seguinte. Eles estavam com o público ali. Você, de certa forma, acaba entrando nessa maravilhosa produção. Você acaba também tendo conta e percebendo todas as reações. E até um tempo atrás era praticamente impossível prestigiar Hamilton na Broadway sem gastar uma pequena fortuna. Recentemente eles ampliaram as loterias, criaram promoções também, criaram parcerias com escolas. E agora qualquer pessoa interessada vai poder assistir Hamilton, vai poder debater sobre Hamilton. É claro que nada se compara com a ida ao teatro. Mas eu digo com muita tranquilidade. Essa produção tem um nível tão alto, mas tão alto, que eu acredito que no futuro nós teremos projetos muito semelhantes seguindo essa mesma fórmula, seguindo essa mesma metodologia de Hamilton. Eu fiquei muito emocionado com o resultado final por ser fã da obra original. Fico muito feliz também porque mais pessoas vão ter a chance e a oportunidade de finalmente assistir essa peça histórica. Então eu fecho Hamilton com a nota 9. E a partir disso a gente pode iniciar um outro debate, que com certeza eu vou discutir aqui no canal. Essa produção aqui é um filme? Qual o conceito que você tem que aplicar para isso? É uma gravação profissional bem montada ou é um filme que você pode classificar assim? Tudo isso é importante porque nós teremos uma temporada de premiações pela frente e a Disney já se mostrou disposta a colocar Hamilton nessa temporada. Por isso que ela faz questão de ressaltar que esse projeto aqui é o filme de Hamilton. Não é apenas a peça com uma gravação profissional. Então isso tudo a gente vai ter em conta também em breve e vamos debater sobre isso aqui. Certo? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau.